E aí, conseguiu ler? Conseguiu. Eu falei daquele jeito, mas obrigado pela carta aí. O que você achou? Quem foi que mandou? Tu sabe já? Só dá pra ver o Twitter aqui, que é Mika Waters. Alguma coisa assim. O Twitter dela aí. Você recebeu uma coisa assim? Pô, recebi um quase igual a essa. Que dava o corredor inteiro do alojamento ali. Mas esse aqui tá passando. É o recorde. Ou então... Que 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 a passar passando com um vídeo? Vamos lá mais onde? Esses mais grandes pontos.